Bom, todo o seu voltou acelerando forte porque vem matéria nova por aí. E eu tô ansiosíssimo pra conferir o que rolou numa verdadeira, essa eu conheço, verdadeira oficina de restauração de carros. Você sabe como esse processo incrível funciona? Não precisa ser perdidamente apaixonado como eu sou. Mas, se você quer aprender, aperte os cintos, porque o VT tá no ar. Roda! Oi, Rony! Oi, pessoal que tá curtindo todo o seu. Meu nome é Pamela Domingues e hoje eu vou mostrar pra vocês como funciona o universo da restauração de carros antigos. Eu sei que esse é um tema que o meu querido tio Rony adora e eu espero que você goste também. Essa é a oficina do Nelinho que trabalha com restauração desde 82. O que um carro restaurado tem que um carro novo não tem? Um carro restaurado geralmente é um carro antigo. A ideia é transformar um carro antigo num carro novo de novo. E o objetivo da restauração é fazer com que esse carro seja igual ao original ou é deixá-lo ainda melhor do que ele foi quando ele nasceu? Com o que a gente tem hoje de recursos técnicos, os carros ficam melhores do que nasceram. Mas a ideia é que eles têm uma aparência muito semelhante ao que tinha quando ele nasceu. Mas a funcionabilidade é melhor? Sim, claro. O motor é melhor? O conforto é melhor? É, porque você faz o trabalho de um recurso que você tem hoje que não tinha na época. Então as coisas saem melhores. E como que funciona uma restauração? O carro ele é inteiro modificado ou isso pode ser feito de forma parcial? Pode ser integral ou parcial. Integral é onde se cuida de todos os detalhes, todos os sistemas e todas as partes que aparecem e as que não aparecem também no carro. E a parcial, essa pessoa precisa de repente de uma trapeçaria nova, de uma pintura, de uma cromagem, alguma parte mecânica e por aí a forma. Me mostra na prática. Vamos dar uma volta aqui. Eu quero conhecer alguns carros que você já restaurou. Que cor linda de carro. Esse é um exemplo de um carro que foi mantido como o original. Exatamente, 100% original. 100% original. Que carro é esse? Ele chama Chevrolet Bel Air e o ano de 1955. São quatro portas, sedã, motor básico, seis cilindros e transmissão mecânica. Esse seria um carro de luxo da época? O Bel Air era. Esse banco é um charme, né? Lindo demais. E vocês aqui na restauração fizeram tudo? Tudo. E todo esse material foi trazido de fora, porque aqui no Brasil nós não temos materiais com essa consistência, com essa tonalidade, com essa coloração. Infelizmente, tem tudo de fora. Tem algum exemplo de um carro que foi customizado? Que ele saiu do original? Temos sim. Este carro é um exemplo. O que ele tem de diferente hoje? Esse carro, basicamente, é uma cor original. A tapeçaria é toda original, inclusive é nova. Mas esse carro tem de diferente o quê? Ele tem um motor mais competente, tem um sistema de suspensão mais competente, rodas esportivas. São de época, mas não eram desse carro. A parte de motorização é completamente diferente. Eu vou até mostrar para vocês. É mais potente. É mais potente, tem um visual mais bonito. E você pode ver a comparação deste motor, que é customizado, com este aqui, absolutamente original. Então, aqui foi mantido o estilo do carro, a beleza dele, mas ele ganhou alguns upgrades. Alguma evolução de upgrades, de mecânica, de conforto e de segurança. E este aqui seria original mesmo? Este aqui. Motor como ele era quando ele nasceu? Motor, tapeçaria, rodas. Este aqui é um carro cheio de história. É um carro muito importante, um carro nobre. Nobre. De quem que ele foi? Este carro foi feito, segundo a plaqueta de identificação, indicatória, para a nobreza da Inglaterra, em 1950. Uau! Ele chegou agora para fazer um trabalho de avaliação, primariamente, para ver como é que nós vamos começar o trabalho. Então, a restauração não começou ainda? Ele está bonito assim, mas ele ficará muito mais. Com certeza. Com certeza. Bem, eu quero mostrar uma coisa, que é uma plaquinha no carro, que atesta que este carro pertenceu à nobreza da Inglaterra. Olha que chique. E o que não falta por aqui também são cadilates. Este é um carro queridinho no universo da restauração? É um carro, diria assim, muito importante na história do automóvel. Eles são fabricados desde o início do século passado, passaram por várias transformações através do tempo, pelas décadas. Nós temos aqui três unidades da década de 50, que tem, na minha opinião, modesta, um visual muito interessante. Muito bonito. Quanto custou esse carro antes da restauração, mais ou menos? O quanto o cliente gastou, depende do que ele quis gastar, do que ele pôde gastar. Este carro, por exemplo, é um carro que custou, na época que foi comprado, alguns anos atrás, algo com 100 mil reais. Certo. Certo. Era um carro bom para se fazer uma restauração, mas bastante usado, gasto. Ele tinha tapeçaria original, já cansado, a pintura ídem, era um carro que precisava de um cuidado. Então, esse carro foi feito um trabalho parcial. Primeiro veio para fazer a parte mecânica, saiu, desusaram. Depois ele veio para fazer a parte de tapeçaria, também saiu. Depois foi feita a parte de pintura e agora está pronto. E aí, hoje em dia, esse carro vale muito mais do que foi gasto e do valor que ele foi comprado. Esse carro tem um valor agregado no mercado muito interessante. E você é proprietário de um carro também que está aqui, não é? O seu xodó? Posso conhecer? Claro que sim. E aqui está o carro. Queridinho. Esse é meu bebê. Seu bebê. Que carro é esse? Ai, que lindo. Esse carro é um Chevrolet Corver. Corver. É um carro não muito comum, porque foram feitas poucas unidades durante nove anos. E ele tem uma conformação bastante diferente do que um Chevrolet. Esse carro tem motor traseiro e refrigerado ar. Eles foram construídos na época para concorrer com a linha Volkswagen e Porsche. Mas houve um problema judicial durante a vida dele. Eles acabaram tirando de linha em 69. Mas tem muita gente apaixonada por esse carro como eu. E depois da restauração, ele ganhou também alguns detalhes diferentes, não foi? Eu fiz alguns upgrades nele em termos de funcionamento do motor, que ele tem injeção eletrônica. A parte de tapeçaria também, painel também do original. As rodas também não são dele. É de modelo esportivo também americano. Isso eu fiz para mim, para agradar a mim. Com certeza. Posso entrar no seu carro? Com certeza. Muito obrigada. Olha, acende uma luz aqui. Que chique. E essa luz é de LED, né? De LED. É uma evolução também. Que espetáculo. E isso também não tinha na época, né? Não, é dele. É dele? Ele tinha isso? Automático assim? Automático. Um sistema eletro-hidráulico. Fica bem mais simpático assim. Muito simpático. Um lindo carro. E você usa ele no dia a dia, ou é aquele xodó que você não tira da garagem? De fim de semana, eu tenho conformismo, principalmente com meus netos. Com os seus netos que gostam do carro? Eles são apaixonados. E essa paixão existe aqui na oficina também. Porque ao lado do Nelinho, trabalha o Marcelo, com a parte operacional dos carros. E é ele que eu vou conhecer agora. Aqui está ele, o Marcelo, que cuida do planejamento e da execução da restauração. Nós estamos ao lado de um carro que está assim, cru, né? Que carro é esse? Esse é um Mustang GT 68, de plaqueta. O carro é inteiramente desmontado, inteirinho. Tanto a parte é de bancos, como o motor? Tudo. Nada volta para o lugar da forma que saiu. O carro é feito por baixo, como é feito por cima. Quanto tempo demora para restaurar um carro? Em média, um ano. Um ano! Porque são feitas etapas do carro. Daí para mais. E os donos vêm visitar o carro durante esse processo? Vêm, vem. Acompanham, curtem esse momento também? Vêm. Alguns clientes mais assíduos aparecem sim. É um trabalho de muita paciência. E tem algum carro que é mais difícil do que o outro para restaurar? Cada carro tem a sua particularidade, né? Uns você acaba encontrando um pouco mais de dificuldade, mas isso eu digo que seriam, acho que, um pouco mais os carros ingleses. Como os dois MGs, o Rolls, são carros difíceis de trabalhar. A dificuldade, ela não está só no trabalho, mas também no encontro das peças, né? Sim. A Cadillac é um carro que você não acha peças novas. Mas, da linha Ford, que seriam os Mustangs e outros carros, da linha Chevrolet, a gente encontra tudo lá fora. Eu gostei de ver que tem um Fusca aqui. Vamos ver ele de pertinho. É mais comum restaurar carros importados do que carros nacionais? Via de regra, a Premium Garage trabalha mais com carros importados. Carro nacional, a gente acaba mexendo, porque é até uma paixão, envolve história. E no caso desse Fusca, ele é um Itamar, é um Fusca 96, foi o último carro fabricado. E é muito rara essa cor. Vai um jogo de roda de Porsche e o interior vai todo em couro, neste tom. Uau, então ele será um Fusca customizado. Sim. E Fusca é uma paixão, né? Quem gosta de Fusca, gosta de Fusca. É o único carro conhecido mundialmente. Eu acho uma graça. Tem em todos os países. Agora que eu já aprendi sobre restauração, como eu não sou boba, eu vou encerrar essa matéria dando uma volta no xodó do Nelinho, que será filotado pelo Marcelo. Muito obrigada, viu, por esse dia, por ter me ensinado tanto sobre restauração. Eu espero que você tenha gostado da matéria. Um beijo especial, Tio Rony, adorei participar do Todo Seu e até a próxima. Agora Fusca. Tchau, Tio Rony. A minha produção tem me agradado demais. Isso aí é um mimo. Estão me mimando muito. Pamela, meu amor. Assim você também mima seu tio cada vez mais, sobrinha bonitinha. Eu adorei aquele Rolls, aquele Rolls Royce da nobreza britânica. É de um querido amigo meu. Depois eu conto quem é. Agora, um beijo pra você, que tava, Pamela, impecável como sempre. Agora, Nelinho, meu velho, eu vou dizer uma coisa, Nelinho. Pra mim, você é o campeão dos campeões. Quisera eu estar aí. Isso é uma surpresa que a produção fez pra mim. Mas, quisera estar aí. E eu vou. E eu vou. Já combinei com o dono do Rolls Royce. E um beijo pra você também, Marcelo. Obrigado, viu?